Fala galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, pra se inscrever no canal do John, é nóis, vamos pro vlog, falou! E aí galera, hoje eu estou aqui no meu estúdio para falar pra vocês sobre um assunto que muito, muito viewer pede pra eu falar, que é sobre a minha escola. Então, na minha escola nós temos aproximadamente 2.400 alunos e também temos 150 a 200 professores, depende também do ano e tal, do demanda de professores. Na escola nós temos duas quadras de basquete, duas de vôlei, que é a de basquete e o de vôlei, duas de beisebol, três de futebol, um de futebol americano, um pro futebol americano treinar, duas academias, enfermagem, tem tudo isso, cara! Até também tem a sala de banda, que o aluno pode alugar o instrumento por tipo 100 dólares no ano, eu não sei o valor certo porque eu não estou na aula, mas eu já tive amigo, ele falou que é por 100, 150, depende do seu instrumento e o tempo que você vai estar alugando ele. E você usa isso tudo do estado, tudo do estado. A melhor parte disso é que a escola é pública, sim, pública, a gente não paga nada. Nada também não, meus pais pagam uma taxa anual aqui da casa e tal, que vai pra escola, etc. Vai pra rua, pra não ter buraco, etc. Mas sim, é considerado uma escola pública. Então, duas coisas que eu acho bem impressionante, que é bem diferente aí no Brasil, é que uma delas são, se eu faltar muita aula, a polícia bate aqui em casa. Já aconteceu isso uma vez quando eu era bem menor, que eu faltei tipo uma semana de aula, que eu estava doente, tinha pegado alguma gripe lá, sei lá, alguma coisa forte. Aí eu fiquei em casa e não tinha falado nada com a escola, então eles bateram lá, bum, minha mãe tomou um mau susto e queriam saber o motivo de eu estar faltando aula. Aí ela mostrou papel médico e tal, mas isso é uma coisa. Toda criança tem que estar na escola, pode estar ilegal aqui no país, pode não ter nenhum documento, mas eles forçam você a ir à escola. Se tiver passeio também não vai ser forçado, né, mas toda criança sim tem uma educação aqui. A segunda coisa é que toda criança tem que comer na hora do almoço. Temos várias filas que eu vou mostrar pra você aí no vídeo. A fila mexicana, comida mexicana, comida americana com hot dog, pá, aí tem a comida japonesa, tem aqueles frangos teriyaki. E depois lá na última fila, no vídeo você vai ver, ela é a comida que você ganha do estado de graça. Porque é uma lei e toda criança não fica sem seu lanche. Você pode esquecer o dinheiro em casa, já aconteceu comigo? É um sanduíchezinho, é pão, um presunto, um queijo. E é uma coisa simples e você ganha um suco, tipo, de laranja, tem de maçã, você escolhe. Depois, no próximo dia, você, se você tiver o dinheiro, paga e se você não tiver condições, o estado providenciar a comida pra você. Mas eles não te deixam passar fome, cara, de nenhuma maneira. A minha escola é uma escola integral. Ela vai das 7h20 da manhã até 2h30 da tarde. Eu tenho 7 períodos de aula e um deles que, tipo, é o almoço e é meia hora e tal. Eu monto minha grade de horário, cara. Tipo, eu tenho que ter os obrigatórios, que é inglês, matemática, ciência, história. E depois os outros 3 eu escolho. Um deles é futebol esse ano, ano passado era o militar, pô, fez eu fazer um monte de coisa. E, então, você monta a sua grade conforme você gosta. Tem 7 períodos, 4 que é obrigatório de ter todo ano, que a escola mesmo escolhe pra você, né? Se a sua escola estiver sendo avançado ou normal. Ou, aí depois você escolhe os outros 3. Como é obrigatório ter uma língua lá na escola, você tem que aprender uma língua diferente. É do currículo, você tem que ter 2 anos de ensino lá de uma língua. O meu, que eu escolhi é espanhol, porque eu falo português, aí fica mais fácil, me anota lá, boom, uma das mais altas da sala. Aí tem espanhol, japonês, chinês, francês, latim, latino, sei lá, latim, latino. Mas, tem todas essas opções, você pode escolher conforme você quiser. Ano que vem, eu tenho uns amigos que vão fazer chinês, não sei porquê, mas eles falaram que querem aprender mandarim. Chinês, lá, mandarim. E, eu acho isso bem interessante, porque você escolhe sua língua e tal. Não tem o português, mas chinês, espanhol, francês, é uma porção boa pra tentar aprender, né? Então, nesse vídeo que você vai ver agora, eu estou lá na minha escola com o meu amigo Dylan. A gente sai pela escola filmando as coisas pra vocês. Eu não consegui filmar a sala de aula em si, mas eu filmei o refeitório, as quadras lá fora, uma das academias. Filmei várias coisas mesmo. Até o teatro eu consegui filmar pra vocês. Então, se liga aí no vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Se liga aí no vídeo. É nóis. Fala, galera. Tô aqui na minha escola. Dessa vez eu tô na Ben Hallway. É a... Vamos dizer, é o lado da escola que fica o pessoal da música, dos instrumentos que cantam. E também tem o teatro que é ali na direita. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos começar aqui, ó. Tá o meu amigo Dylan. Ele tá aqui. Aqui é onde eles ficam cantando lá, o pessoal. Eu não vou mostrar muito porque o pessoal tá cantando lá. Aí eu fico com vergonha. Um bochão, meu amor. Tá lá, ó. Tá cantando lá. Aí, vindo pra cá. Aqui é o pessoal da banda. O que é esse room, bro? Esse room? Eu não sei o que é esse. Desculpa. É o pessoal dançando ali. Tá no pessoal dançando ali. Ah, ó. Ah lá, ó. Sai o nego de lá. Aí, vindo pra cá, a gente tem a banda. Sala de banda. Que fica os instrumentos, as paradas todas lá atrás. Ó, se liga nos instrumentos. Tamanho dos instrumentos. Tudo que você pode alugar aqui na escola pública. Eles ficam na sala, aprendem a tocar desde pequeno pra poder tocar na cidade. Chegando aqui, tem lugares que o pessoal fica cantando de sozinho aqui pra praticar instrumento ou qualquer coisa. Tá fechado. E aqui é a parada do teatro. Parada que o pessoal fica pronto. Isso aqui é das meninas. Eu não posso entrar lá porque fora da lei. Mas, tipo, tem aquelas luzes todas e tal pra pessoa ficar pronta. Tipo, de cinema mesmo. Aqui já tem a parte do teatro. Se liga aqui, ó. Teatro boladão. Se liga o teatrão. Tem as paradas todas, as luzes todas. Aí, de tamanho. É bem grandinho. Aí, eles estão preparando pra um play que vai ter aqui na escola. Então, estão preparando pra um play que chama tipo um teatro que vai ter aqui na escola. Tá lá atrás. Vocês podem ver. O pessoal fica olhando pra mim. Eu não gosto de filmar aqui nas escolas disso. Mas, todo mundo já conhece o meu canal. Mas, aí, ó. Tamanho, ó. O que foi bom, mano? Tamanho, ó. Aí, tem os trofés aqui. Do pessoal. Mano, nós deveríamos ter ido lá. Aí, os trofés. Agora, eu vou entrar ali. Eu vou subir numa área que sobe aqui em cima, que mexe com as luzes. Eu vou tentar subir lá. Sem os professores verem. Beleza? Aí, ó. O que ele falou ali é que a banda, quando tá tocando pra algum teatro, alguma coisa, eles ficam ali embaixo pra não atrapalhar, ó. Eles botam instrumentos ali e tal. Eu vou subir ali em cima e vou começar a filmar pra vocês. Marca um desenho. E aí, eu vou subir lá. Hora subir, Marca. Aí, ó. Não pode ficar nessa porra. Se a gente for perto, vai dar bom. Olha lá, ó. Aqui em cima fica um pessoal. E aqui tem uma hora melhor. Eu não vou falar muito. Aí. Pessoal, já tá puto. Bem maneiro. Bem maneiro a parada. Vou descer porque já tô um puto. Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Aí, ó. O corredor da escola. Grande pra caraca. Olha as pessoas aqui. É gigante, mano. É gigante. A gente, os caras tão correndo atrás da gente aqui, ó. A gente tá correndo aqui. Pra ver se você sai. Deixa eu desligar a câmera de novo, senão a professora aqui vai falar merda. Aqui a gente tem o cafeteria. Onde a gente come tal, lancha. Tamanho do local. Bem grande. Aí, aqui, eles vendem as paradas. Tem um monte de fila aqui. Aí, eles botam as comidas pra gente pegar e tal. É bem interessante, cara. Tem a comida aqui mexicana. Tem a americana tipo hot dog, essas paradas. Outra chinesa. Aí, tem uma lá que é pra quem esqueceu o dinheiro. Aí, pega a comida de graça. Que é a última vila. E o estado não deixa você passar fome. É isso. Você sempre pega uma comida. Não importa o quê. Mas você vai pegar a comida. Eles te dão. Agora, eu vou mostrar pra vocês. A área lá de... Do gym. Que tem a quadra de basquete. Lá fora. Lá fora não. É aqui dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês ali. Porque já é no outro lado da escola. Bora lá. Bora lá. A gente tem polícia aqui na escola. Policiais aqui que ficam trabalhando. Que é bem maneiro. A gente tem dois policiais. A gente tem vending machines. Que é gatorade. Tem sorvete pra nem pegar. Altas coisinhas aqui. Bem maneiro. E agora, bora lá pra... O pessoal que tá jogando basquete aqui, ó. Moleque, a escola é gigante. Gigante. Olha lá. Bora lá, bora lá. Vou mostrar o local. Mostra o local. Onde a gente se prepara. É tudo aqui. Tem um scout aqui. A gente não pode estar aqui, mas se liga aí, ó. É bem grandinho. É o que nós fizemos. Vai dar merda. Aí não pode estar lá. Nós podemos ir no soccer, porque eu sou no soccer também. Eu não estou passando aqui e ela me perguntou por que eu estou tão desesperado. Aí, tem aqui o de futebol. E eu tô aqui. Qualquer coisa, eu falo que eu tô pegando meu clite. Ah lá, ó. Meu locker é esse. É esse aqui. De futebol. Esse aqui é o meu. Tá com a chuteira ali. Vou até abrir. Calma aí. Aí, a chuteira. Tá, tá tudo aqui no futebol. Eu deixo. Agora eu vou lá no ginásio, que eu prometi pra vocês. Tem duas quadras de basquete. Que usam como vôlei também. E é isso. Partiu. Aí, ó. Tão muito desfalado. Bem grandinho. Aqui tá ao lado das meninas. Que tem um locker, tipo aquele que eu mostrei pra vocês. Mas é do lado das meninas. Vão entrar aqui no main gym. Sem o coach ver a gente aqui. Senão pode dar caô. Ah lá, ó. Calma aí. Tem umas garotas ali. Cheerleaders. Não, legal, né? É, garota de... Elas vão falar merda. Eu sei. Tem umas garotas ali que me conhecem. Eu vou passar por ali. Eu tenho mal vergonha de filmar. Filmar pra vocês ali da porta. Bora, bora, bora. Tá enrolando pra caralho. Aí, ó. Basquete acontecendo lá. Tá o pessoal jogando, pá. Bem maneiro. A quadra é grande, mané. A gente vai na outra quadra que é menor pra mostrar pra vocês. Se não tiver ninguém lá, é melhor. Mas aquela ali é a quadra principal. Bora aqui. Já tô aqui. Tavam testando. Ah, tá tendo prova aqui, galera. Não pode entrar lá também. They're testing, bro. Tá tendo prova ali na quadra. Tipo, 50 cabeças. Então, também não pode ir lá. Mas, deu pra mostrar pra vocês um pouquinho, não deu? Tomara. Depois eu vejo no vídeo se deu. Mas, vou mostrar de novo aqui pra esse porta. Aí, ó. A gente tá no consultório aqui da enfermaria. Eu vou mostrar pra vocês. É bem grandinho. Tem várias coisas aqui. Tipo, se liga. Se liga. Eu pedi permissão pra filmar. Mas, tem as paradas aqui no consultório e tal. Ó. Eles veem a temperatura, tá? Tem as paradas todas aqui. Pra cuidar da pessoa se precisar. Aí, tem normalmente uma geladeira aqui. Que eu roubo o Gatorade quando tem. Não sei se tem hoje. Ó. Tem um bocadinho aqui. Mas, não dá pra roubar aquela de uma pessoa. Mas, quando fica solta, eu tô com o Gatorade aqui. Aí, ó. Bem maneiro. Aí, quando a pessoa quer sair da sala, pá. Só fala que tá com dor de cabeça. Você deita aqui. Tem uns quartinho aqui. Você fecha. Fecha o quartinhozinho pra você aqui, ó. Tipo. Você fecha assim. Aí, vem aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. E você fica deitado na caminha, tranquilão. Por tipo, meia hora que eles te deixam aqui dentro. É bem maneiro. Só pra vocês verem como é que funciona. Também tem o banheiro aqui. E é isso. Mais uma parte aqui da escola. Próxima área que eu vou agora vai ser a biblioteca. Eu não tô podendo gostar muito porque, tipo, não pode filmar na escola. Eu assinei uma parada no começo do ano que fala que não pode filmar e tal. Mas, eu tô filmando porque eles estão deixando. E porque vocês pediram pra filmar. Vamos que vamos. Vamos pra outra parte aqui. Valeu. Bora. Galera, depois de muita enrolação ali conversando com as milhares da biblioteca, eu consegui entrar pra filmar pra vocês. Eu vou mostrar um cadinho. É gigante. Eu tô atrás da biblioteca porque tem estudante lá na frente. E não pode mostrar eles. Mas, se liga no tamanho da biblioteca aqui. É bem grande. Tem uma porrada de livro pra cá. Tem mais coisa pra lá. Olha o tamanho dela. Parece aquelas bibliotecas de filme, né? Olha aí o tamanho. Tem altos livros aqui. Muitos livros eles estão tirando porque tá no final do ano. Aí, pra preservar o livro, eles tiram da prateleira. Se você ver, tem nada aqui. Por quê? Tá sendo preservado pra ano que vem poder usar. Tem coisa de anime. Qualquer coisa que você quiser. Você pode pegar aqui. Ó. Bem maneiro. Eu vou já já sair porque eles estão ficando por lado. Tem também computadores que você pode usar. Tipo, o kit de computadores ali. Tem mais computadores pra lá. Assim, pá. Muita coisa maneira. Essa é a biblioteca aqui da escola, cara. Eu acho uma coisa bem diferente do Brasil. E, cara, é gigante. Se liga. É uma das academias que a gente tem aqui na escola. Se liga. Dá pra você usar qualquer coisa aqui. Não pode ficar aqui sozinho. Mas é bem maneiro e tal. A professora já vai falar coisa ali. Eu tô rindo. Porque ela vai falar merda lá. Ela tá vindo. Se quiser, me zoar. Me zoar. Eu vou estar no banheiro aqui. Se vai dar merda. Eu vou dar uma pijada. Tava ali. Tomara que deu pra vocês verem um bocadinho. Eu vou desligar essa câmera. Eu vou lá pra fora. A gente conseguiu sair da escola. Tá aí a frente da escola. Tava de vocês. É bem grande mesmo. Aqui que fica meu carro parado. Estudio e parking lote. Vou mostrar pra vocês agora o campo de tênis. Mas não de futebol americano e tal. Porque já tá na hora de ir. Senão eu fico na merda. Entendeu? Ela tá nos vendo, mano. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Fodeu. Mulher, cara. Moio. Moio porque não tá dando não. A mulher tá olhando pra nós. Tô indo pra casa agora. Olha lá. Ela tá olhando. Ela tá lá na porta lá. Aí. Caralho, mano. Depois minha mãe briga comigo que eu fui pego aí. Filmando na escola. Aí os caras. Eu vou mostrar de longe pra vocês. Ali tem o Field House. Ali tem a parada de tênis. Eu vou lá. Foda-se. Eu vou lá. Pro vlog eu faço isso. A gente vai lá no tênis. Vou mostrar ali o beisebol. Bora lá. Mas essa mulher aqui tá... Tá olhando ainda. Ah lá. Lá tem o pessoal de futebol jogando lá atrás dos dois campos. Não sei se dá pra vocês verem. Mas esse aqui é o campo de tênis. De tênis, sim. Tem seis quadras. Seis quadras pro time de tênis usar. Vou chegar ali no meio e dá pra ver melhor. É bem maneiro, cara. É tipo a quadra de clube de condomínio aí do Brasil. Não é muito diferente. Mas... Olha aí. Tem... Três aqui nesse lado pra jogar. E mais três aqui nesse lado. É grandinho, é grandinho. Bora agora lá mostrar softball. Não, tem nervo. Ele vai ficar... Softball tem um monte de pessoas lá. Tem ali softball. Softball tem um monte de pessoas lá. Eu não vou falar. Se não eles vão falar merda. Tem o pessoal ali. Então agora eu vou pra casa. Vou ali pro meu carro. E... E é isso. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ele falou pra ele no campo de futebol ali. Vamos ver se não dá merda. Vou tentar então pra vocês. Ele também tá ajudando aqui no podre de hoje. Então... Bora, bora, bora. Tem esse frango aqui. É Kobe. 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 Ah, ele não tá olhando. Eu tô acalhando ele. Estamos aqui no futebol. Aqui que tem academia pro pessoal que joga futebol americano. Aqui já é a quadra. E lá tem softball. E no outro lado tem beisebol lá. Eu vou chegar mais um cadinho pra cá pra vocês verem. Esse aqui é o campo. O estádiozinho. O pessoal tá lá atrás jogando futebol americano. Meio difícil de ver. Futebol nas duas quadras ali de futebol. E aqui tem um campo. Bem maneiro. E lá já é beisebol. Ó, beisebol, futebol. Americano, futebol brasileiro. Nosso futebol. E softball pra lá. É isso. A escola é bem grandinha. Lá tá a escola. Pra lá. Tem os ônibus lá esperando a gente. Mas, já que eu tô de carro, a gente vai de carro hoje. Rapaz, que ferrada é essa aqui? Essa Lamborghini. Calma, essa Lamborghini aqui é aventada. Que isso, mané? Olha ela. Que bonito, rapaz. Ah, ah. Que isso, moleque. Bonitinha, né? Então, galera. Finalizando aqui meu dia na escola. Mostrando pra vocês um pouco do ambiente aqui. Muito obrigado por estar nesse vídeo aí comigo. Agora eu vou pra casa. Vou pra lá. Vou achar minha mãe lá. E vejo vocês no próximo vídeo. Finalizando aqui mais um vídeo pra vocês, né? É nóis, galera. Deixe seu like. Curte, compartilhe com seus amigos. Deixe seu sub aí no canal. Caraca, mané. Tá quente essa porra. Caraca, eu botei a cama no lugar quentou. Mas é isso. Muito obrigado por quem viu esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu tô mostrando um pouco da minha vida aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe. Mostra as paradas aqui. Quase que eu fui pego ali pros professores. Agora eu vou, senão eu vou ficar aqui no... Qual que é o nome? No trânsito. Vou ficar no trânsito aqui da escola. É isso. Valeu! Tchau, tchau.